Este é o canal InformaTudo do Ariel Selbach, trazendo mais uma notícia interessante para você. Olha só, o hacker com 30 anos de experiência revela as coisas mais assustadoras que ele já viu lá na internet negra, a Dark Web. Deixa o like aí, compartilha com os amigos, dá força para o canal. Aqui nas legendas também, aqui na internet estamos, aqui no YouTube estamos em 13 idiomas. E acesse nosso site, o informatudo.com.br, link aqui na descrição, é para lá que eu vou buscar esta informação. Olha a cara dele aí, hein? Esse é o hacker que eu vou falar agora, vou trazer a informação para você. A famosa Dark Web, ou internet negra na tradução literal, é um lugar onde as pessoas se escondem atrás dos seus computadores. Para os menos entendidos, os sites online normais têm um endereço IP que pode ser rastreado até um indivíduo. Mas a Dark Web usa sistemas complexos que deixam anônimo o verdadeiro endereço IP de um usuário. E é por isso que frequentemente é usado para atividades ilegais. Muitas atividades sinistras acontecem na Dark Web. Um exemplo é o caso de Chloe Eiling, que foi sequestrada e colocada à venda. É verdade, é verdade. E além dos sequestradores, grupos de ataques com Ramsware usam a Dark Web para explorar dados pessoais e chantagear pessoas em troca de dinheiro, meus amigos. E para não divulgarem as informações pessoais, né? Ou mesmo devolver simplesmente as informações para os seus donos. Já pensou aquele trabalho que você levou horas, dias, meses ou até anos para fazer e você simplesmente ter ele preso e ser cobrado um valor para devolver? Pois é, nós aqui do canal já caímos nessa. Já caímos nesse tal de Ramsware. Então vai por nós. Mantenha um backup com suas coisas mais importantes e colocar o fora do computador ou do smartphone para não ter dor de cabeça, né? Isso é muito mais... Ou isso é muito mais, né? Algo que um hacker, então, anônimo de 30 anos de idade ou de experiência, né? 30 anos de experiência na área, viu por si mesmo. Em declarações recentes, o homem explicou que já foi um hacker Black Hat, que é um hacker ruim, né? O que significa que não estava sujeito a nenhum tipo de código ético e muito provavelmente tinha motivações maliciosas. Daqui a pouco eu passo esse vídeo aqui dele, mostrando... Ele falando aí sobre essa questão aí, né? Do que ele descobriu na Dark Web. Mas mais tarde ele se tornou um chapéu branco, né? Na tradução, que são pessoas, né? Hackers que se consideram hackers de segurança éticos. Explicando seu papel, ele disse à publicação que faz coisas como, abre aspas, caçar os criminosos que têm como alvo os hospitais ou que têm como alvo os negócios que procuro, disse ele. Relembrando algumas das coisas mais preocupantes que viu, o homem compartilhou, abre aspas, viu hospitais serem criptografados e os administradores têm um dilema difícil. Pago para descriptografar os dados, né? Ou arrisco vidas? Complicado, né? Falando especificamente sobre Ramsware, ele compartilhou que houve um aumento significativo devido à sua lucratividade. Esse tipo de infecção, todos os seus dados ficam inativos e você recebe uma mensagem com um contato para você se dirigir para efetuar o pagamento, se quiser os dados de volta, né? Como aconteceu também recentemente aqui com o governo brasileiro. Não sei se lembra, né? Que houve um ataque lá e teve essa questão. Nunca divulgaram, né? Se conseguiram resolver ou não. E ele diz mais, abre aspas, Existem criminosos motivados financeiramente que procuram qualquer forma de lucrar e algumas pessoas que só querem ver o mundo arder. Ou seja, né? Fazem por prazer. E ele termina falando, Esses são hackers destrutivos, perseguem os sistemas porque só querem causar interrupções, diz ele. E ele ainda acrescentou, Cada país tem motivos para transformar esse tipo de ataque em arma. É a forma perfeita de guerra assimétrica, né? Imagina travar todo o sistema de um país, né? Pode acontecer. O homem anônimo afirmou, Ainda que tinha visto, abre aspas, Quase todos os governos ocidentais recorrendo a comunidades de hackers de chapéu branco em busca de ajuda. Pra ver, né? A gravidade desse ataque que realmente é difícil de resolver, né? Então fique atento. Não clique em links suspeitos pra não ser a próxima vítima. Normalmente o ataque não é direcionado a uma pessoa, a um governo específico, né? Alguém lá dentro acaba clicando no link e infectando todo o sistema lá da... O sistema, no caso do governo também, né? Nossa, você tinha um pedacinho aqui. Quando eu era hacking, se eu queria ganhar acesso a uma empresa segura, eu não ia dar o front door. Eu ia target pessoas que eu conheço, que eu conheço, que eu conheço, que eu conheço personal, e que são abandos de lei. Então, eu procuro vulnerabilidades e sistemas que não foram escrutinados antes, que podem representar significado risco. Mas eu também... E eu acho que é porque há um grande aumento em profissão. Back when it started, very good at understanding which systems are the ones that are most... Tá aí. Quer ver o vídeo da íntegra? Está aqui no primeiro link na descrição que leva lá para o nosso site. Era isso por hoje, meus amigos. Aqui no canal informa tudo. Se você chegou até aqui, deve ter gostado, né? Então deixa o like, comentários também na descrição, compartilha com os amigos. Já vai também se inscrevendo aqui no canal, ative o sino, assim você não perde nada. Aqui só tem informação relevante. Compartilha o conteúdo com seus amigos também. nas suas redes sociais, aquele amigo que gosta de informação. Nosso Pix também está aí na tela. Se você quiser nos auxiliar financeiramente, com qualquer valor, né? O QR Code está ali. Se não der por QR Code, tem nosso e-mail também, que é a chave, né? Ariel.seumac.gmail.com Estamos aqui sempre divulgando informações importantes na internet. Um grande abraço, obrigado e até a próxima informação importante. A informação é o que nos move. Valeu, obrigado, abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.